É grande, viu, Denilson? Vem, Denilson! Vem, Baito! Tu é doido, viado! Vem, vem! Vem aqui, Baito! Vem, Baito! Eita, rapaziada! É grande, viu? É bruto! É bruto, galera! Esse é bruto, galerinha! E aí, rapaziada! E aí, rapaziada! Vou batizar esse peixe aqui, rapaziada, de porquinho, viu? Aqui a galera conhece como carabandeira. Mas a gente vai batizar ele aqui, ó, como o famoso porquinho. E aí, rapaziada, confere o vídeo aí, que daqui pra de noite vai sair uma tilápiazona aqui, hein? Não, a bilha escorinhou! Esse é bruto, galera! Esse é bruto! Vai levar assim porra! Olha só! Tá gravando! Deixa bașa! Ei, bai! Ei, bai! Ai, bai! É bonita, ui, mani, ui? Deni, você vai pegar Алfimva, ganhei um metro, hein? Mas aí, eu deixei te beber até 8 minutos, né? É bruta, é bruta. Vai saltar, mano. Ainda deu errado. Tá saltando, tá saltando. Pega, mano. Apertei três vezes. Apertei. Apertei três vezes pra gravar. Passou meia hora assim, ó. Parrendo assim, né? E eu pego, mas que macho. Ai, nem comeu isso. Comeu, não. Não, porque deu tempo não. Ele ia perder esse peixe aí. Não tem peixe com certeza. A gente deu, é verde, ó. Tem umas pintinhas. Não, eu também tenho. E agora? Eu corto a ponta do rabo. Ai, corta o mesmo. O marido também. Ei, o Danilo. Você tá aí, não, mano. Não vai, não vai puxar. Ele vai sair razão. Ele vai buscar o outro. Que rototo aqui, mano. Cadê ele? Não sei o baiô. Amarra, baiô, a boca. Olha, olha, olha. Olha, olha. É grande, viu, Danilo. Vem, Danilo. Vem, baiô. Olha. Tu é doido, viado. Vem, vem. Vem aqui, baiô. Vem, baiô. Esse é bruto, viu. Eita porra, menor. Tão, mãe. Rapaziada. Essa varinha aqui é... Essa é bruta, viu. É a cama, mano. É a cama, mano. Olha aí. Rapaziada. É só buscar ela, viu. Não é a bicha, mano. Salve, rapaziada, beleza. Final de pescaria aí, rapaziada. Deu trabalho, ó. Uma bruta. Vai sair uma bruta aí, viu. Vamos pesar agora. Vamos pesar ela aqui pra ver. Olha isso que não dá. Vamos pesar agora. Vamos pesar ela aqui pra ver. Olha isso que não dá. Olha aí, galera. Dois duzentos. Dois duzentos. Dois duzentos, rapaziada. É isso aí, rapaziada. A gente passou um tempo aí sem postar vídeo. Porque o celular deu um problema aí. Caiu dentro da água. Caiu na água. E... A gente tava sem celular pra gravar. Que a gente não tem equipamento ainda adequado pra gravar. Mas... É isso aí, rapaziada. Pra quem puder dar uma força aí. Se inscreve no canal aí. Deixa aquele likezão. E até o próximo vídeo.